Há oito anos, Alice transformou o prazer em um grande negócio. É só eu clicar aqui e eu me torno a sua sócia. Uma informação sobre o chicote 118. Ai! Em 2012, Nova York foi invadida pela sexy delícia. Jones, Brooklyn, Manhattan, Queens, Centenário, tem alguma dúvida? Não, não, não. E agora é a vez de Paris ficar de pernas pro ar. Justi. Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Ah, o presente do Paulinho eu comprei em Dubai. Alice, nosso filho cresceu. Ai, me assustei, tia. Dá coelho, tia. Lide com isso. Rolê! Surpresa. Como é que é o nome da moça? O marketing não decidiu. Marta e quem? Será que é o nome do cafetão da moça? É assim que você consilia trabalho com vida familiar? Trazendo a clarinha pra sexy delícia? E daí? Incensa, Alice? Chega a boneca que você encomendou. Boneca? Oba, posso brincar com ela? Não! De pernas pro ar 3. Alice, você é o Steve Jobs, das Pepecs. 2019 nos cinemas. Ei, Vale aqui. Então, você é um grande fã de filme? Bem, fique comigo, porque eu tenho alguns fatos randos para você. Por causa de uma descomunicação no set em The Hateful Eight, Kurt Russell acidentemente smashed uma guitarra antiga de 1870, instead of a prop. O dog que jogou Toto em The Wizard of Oz recebeu um maior salário que a maioria dos dos jogadores que jogou Munchkins. E, por último, Michael Caine foi tão terrível de Heath Ledger's Joker em The Dark Knight que ele forgot os lines em primeiro cena que eles se encontram. Do você conhece mais outras coisas? Let me know below. E lembre, nós publicamos no vídeo cada dia, então se inscreve para mais vídeos. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho